Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não. Não, não. Pai, eu te amo. Papai. Ai, mano, eu não queria ir nisso. Está seco. Oh, meu Deus, eu estou muito afastada. Ah, é seco. Mano, eu não queria ir nisso. Todo mundo fica afastado, certo? Sim. Mano... Puta que pariu, eu estou com muito medo. Ai, Vanessa, eu não queria ir nisso. Eu estou com muito medo. Ai, VAI! Seu 눈ios abertão, certo? Sim, sim. Cadê? Eu estou aberto, eu pular assim ou assim? Ok, ok. A gente vai fazer isso. Dá a mão. Não vou dar a mão porra nenhuma, mano. Agora eu não consigo, mano. Eu te amo do fundo do meu coração, mano. Puta que pariu. Eu tô tão nervosa, mano. É agora. Não, 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 não! Eu tô completamente! Vamos embora! Não, não, não. Ai, caralho, a gente tá alto, foi caralho, mano. Nossa, é muito bom, eu quero bater de novo. Vamos de novo. Mas vamos de olho aberto. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Nossa, vamos de novo, mano. Vamos de novo. Eu amei, olha isso, mano, é muito bom. Mano, a do bachigar dessa é pior. A do bachigar dessa é pior. A do bachigar dessa é pior. Aqui é tão rápido. Nossa, aqui é suave. Vamos de novo? Mas vamos de olho aberto. Mano, mano, vamos de olho aberto, vamos de mal dada, mano. De mal dada, fechou. Nossa, nós amamos. Tô indo. Ai, gente, olha o ossinho. Vai mesmo? Vai assim? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem lá? Cora? Ui? Obrigado.